Olá pessoal, muitos empresários têm dúvidas sobre quais os acréscimos incidentes sobre os tributos quando pagos em atraso e de forma espontânea. Então, nesses casos, a espontaneidade do pagamento em atraso é quando a empresa não tenha sido notificada ou intimada, ok? Os acréscimos incidem sobre os fatos geradores ocorridos a partir de 1º de janeiro de 97 e são eles. Multa de mora de 0,33% ao dia limitado a 20%, ou seja, multiplica-se a quantidade de dias em atraso por 0,33% até o limite de 20%. Contam-se os dias em atraso a partir do 1º dia subsequente ao do vencimento até a data que ocorrer o pagamento. E também os juros de mora à taxa selic. Para se calcular os juros de mora, toma-se o valor do débito sem os acréscimos da multa de mora de 0,33% ao dia e sobre ele aplica-se a taxa selic acumulada mensalmente a partir do 1º dia do mês subsequente ao do vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de 1% do mês de pagamento. Vale ressaltar que o pagamento efetuado até o 20º dia subsequente à data do recebimento do termo de início de fiscalização é considerado pagamento espontâneo para fins de cálculo dos acréscimos. Os juros de mora são calculados sobre o valor nominal do débito, isso é, sem o acréscimo correspondente à multa de mora. Outro ponto importante que merece entendimento claro é que a taxa selic funciona como um verdadeiro índice de acréscimos moratórios e que, por isso, tem natureza dual, ou seja, consubstancia tanto os juros quanto correção monetária. Desta forma, esse acréscimo se destina exclusivamente à recomposição da moeda frente à sua desvalorização no tempo, ante os índices inflacionários, ou seja, se o recurso que seria destinado ao fício não foi pago no prazo até aquela data, ele estava em poder da empresa. Tanto é verdade que quando o contribuinte restitui valores de tributos pagos a maior, ou seja, justamente o contrário, esse valor também é acrescido da taxa selic e não representa qualquer aumento de renda ou mesmo receita, visto que já existe entendimentos jurídicos e das Cortes Supremas quanto à inexistência de tributação sob a mera correção monetária. É isso por hoje e até a próxima!